Vamos aí? Tá gravando já, faz hora. Ah, que loucura, né? Eita, tá gravando desde que hora, Gustavo? Ih... Não, se pegar alguma coisa alguma, tem que cortar. Pelo amor de Deus. Não corta, não corta. Todos vocês também. Não, tem que cortar. Esse editor é o seguinte, deve agarrar bonitinho, mas se apelando. Bonitinho, se deve agarrar, tem BDM, mas se apelando. A vida é uma só, cara, a gente tem que agarrar. Vamos iniciar esse vídeo, hein? Três, três, um. E eu, galera, tudo bem, e vocês são Gustavo Rui, está começando mais vídeo pra vocês. Que bonita, que bonita. Olha, maravilha. Oi, maravilha. Bom dia. É o que faremos no vídeo de hoje. Vai, maravilha. Estamos aqui com Rocha Gang, não é mesmo? Se apresenta, Ingrid. Eu farei meu cheguei. Túlio. Paloma. Tare Bielo. Eu nem falei seu nome. Mas nem precisa, amor. É porque o povo me conhece. O povo é o que adora, a pessoa me ama. Hoje nós faremos um Verdade é o Desafio, né? Porque a gente gosta de se espor de graça. Você gosta. Você quer colocar todo mundo no meio. Realmente. Você gosta. É. A hashtag, gente, Gustavo Pagadropinha. Ah, me ajuda. Por favor, gente. Eles toda vez mandam colocar nos comentários aí a sua hashtag Gustavo Pagadropinha. O Rockstop faz um favor dessa vez aqui, ó. Mas olha que é legal. Todo mundo veio na diária hoje de trabalho. No meu expediente, eu quero o meu ordenado. Ele fica usando a gente. Quero o meu ordenado. Estou trazendo status pra vocês. Que caramba. A gente tem mais status pra gente. É. Seguinte, nós faremos o Verdade é o Desafio. O que que acontece? Vamos ter uma pergunta e a gente tem que responder ela. Caso a gente não responda, vem o desafio. Que o desafio é que é do baralho. Temos um baralho aqui, certo? Quando o desafio vem, a gente, a pessoa vai e tira uma barra. Mas tá faltando, gente. Só tem número alta. Número 3. Número 3. No caso, eu teria que dar 3 shots, entendeu? Numa bebida de águas. Vou dar uma bicata, hein? Numa bebidinha. Fechou? Temos águas 2 e 3. O número que sair, a gente dá uma quantidade de shots. Vou dar uma bicata, hein? Mas antes de iniciar esse vídeo, se inscreva no canal, galera. Ativa o sininho de notificação toda vez que eu vou postar o vídeo chegar. Vai chegar a notificação dos likes de vocês. A gente vai ter que fazer a meta de likes um pouco mais básica. Claro, né? 25 mil. 10 mil. 15, 15. Nem você, nem você. 13. 12,500. É, 12,5. 12,100. Fechamos. 12,100. 2 mil. Nunca bate. 12,100 likes. Fechou? Qual o seu maior prazer secreto? Não. Gente, a tia mais tá na cota. Tia na cota. Tia na cota. E essa exposição desnecessária? Eu tava comendo assim. Não, mas aí pode ser relacionada a qualquer... Não, não. Não, não. Você não é bobi. Você não é bobi. Não vem pro dinheiro na conta. Ai, dormir. A gente quer a verdade. O público quer ouvir. Calma. Eu tô pensando numa coisa diferente. Porque eu tenho um prazer secreto. Uau, meu povo. Ai, já fez tudo. Ai, já fez tudo. Jogo na roda, quem? Manda. Qual que é o seu balão? Calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar só, então. Bebo. Não, eu quero responder. Ah, tá bom. Então responde. É, exposição de graça. 5, 4, 3, 2, 1. Algêma. Soltou aí. Você quer ser preso ou você quer prender? 9,0. Aí o que tiver... É... É, ué. É, ué. Brincar, brincar. Realmente. Brincar de pulir do lado, não. Essa é o meu pedido na história. Todo pedido. Próximo, é Ingrid. Ingrid. Ai, que gostoso, bebê. Eu adoro bebê. É, satana, que gostosa. Adoro bebidinha. Que gostosa. Que gostosa. Ai, a gente da carta, né? Não, calma, não. Nem fez a pergunta. Ai, vai mudar? Ai, vai mudar? Nossa, já tá bebendo quanto, gente? Qual a coisa mais estranha ou vergonhosa que você já fez por dinheiro? Eita. Mais estranha ou vergonhosa? Melhor bebê, Ingrid. É, eu também acho melhor. É, melhor bebê. Tirar a carta. Tirar a carta. É. Tem a carta ainda. Nossa. Você quer se expor? Gente, eu acho que a coisa mais estranha que eu fiz atualmente, eu acho estranho, é trabalhar em live, sabe? Tipo o quê? Como assim? O aplicativo, mas tipo assim... Que isso? Como assim, nada? Não precisa. Agora eu acho que é melhor trabalhar em live. Onde eu te vejo? Amigo, o aplicativo, gente. Antigamente você ganhava pra ficar uma hora lá. Ah, tá. Ah, tá. Tem que vergonhosa. Tem que vergonhosa. Mas também você não quer. Eu não, eles tão pensando. Henrique, corta a hora que ela fala o nome do aplicativo. Não corta. Pelo amor de Deus. Não. Deixa só até a parte que a gente... Pelo amor de Deus, Henrique, eu tô uma feta aqui fora. Uma coisa, uma carreira. Meu Deus. Então isso tem que começar no Brasil. Vai pro Áspa, Brasil. Próximo. Fale alguma coisa que tenha o seu histórico de navegação que você ficaria constrangido se alguém visse. Bebinha com o esforço que vocês. Vê aí no seu celular. Ou então bebe. Você que sabe. Deixa a gente ver. Toma. Já que não temos nada, mostra o seu direct pra gente. Não, não muda o negócio. Toma um tocutuqui. Toma um tocutuqui. Dá uma janta. Vota a ação. Toma um tocutuqui. Quem quer ver o direct? Eu quero. Caralho. Democracia aqui. Galera, vou pular. Gente, não posso. B.O. Puro. Não tem nada. Tudo bem. Então ele não tem que beber. Deixa você dar uma olhadinha. Bebe. Ele não tem que beber porque não tem nada. Tô querendo te ver. Falou, falou. Tô querendo te ver. Falou, mas te quero. Qual a mania mais nojenta que você tem? Nossa. Que pergunta boba. Ah, eu posso falar a minha mania boba que eu tenho. Eu ficava gostando muito da hora, muito besteira. Não. Mais nojenta. É nojenta. Enfiar o dedo no nariz e comer. Sério? Você é bicho. Vem undertax. Eu acho que eu fiz isso já. Mas eu era criança. Falei embora. Falei embora. Falei embora. Falta 10 pela criatividade. Eu acho que é isso. Eu fiz isso, mas eu era criatividade. Qual a coisa mais nojenta que você tem? Atual? Enfiar o dedo no ar, bico e cheirar. Não tem cara que faz isso. Eu nem vi o dedo no livro. Eu tenho certeza que ela faz isso. Eu faço duas vezes. Que isso, comer mureca de nariz quando é mesmo? Que isso? Que isso? Eu não posso levar agora. Maraia, já senti vontade de ficar com algum ex do Gustavo? Que medo. Acordo, né? Sinto muito por vocês, soldado. Não, já senti vontade? É, tirando aquele... Não, não, já fiquei com... Foi bom Mas eu não sei qual que são seus ex Eu não lembro seus ex, eu não tô lembrando na minha cabeça Peraí, eu tenho um de Brasília Isso... Não, eu nunca tive vontade, eu sou do céu com um Graphic Key Mas aí você quer saber disso Não perguntou nada Gustavo, você pegaria o Arthur? Que Arthur? Não Eu nunca pegaria o Arthur Gustavo Não pegaria o Arthur Ai, o gostoso do Arthur Não existe sinceridade Não, calma O Arthur O Arthur Abidon Ele foi por anos meu melhor amigo Quando eu conheci ele, eu queria pegar ele Mas depois não, aí a gente ficou melhor Nos tornamos melhor Mas não, nunca, nunca Ué, você acabou de admitir Então você queria me pegar? Cara, imagina Ué, você acabou de assumir Maravilha, mamãe que não Queria pegar aí o Túlio Mentira, por Deus, gente Me mandou um direct, uma mensagem do nada Não foi isso, parabéns Aniversário 2018 A Mariah chega assim mesmo A gente já te conhecia Vamos fazer alguma coisinha Jantar? Não foi no meu aniversário O que você acha que tem pra jantar? Mariah Mariah, não chega assim Vamos dar o título no vídeo Se for no Mariah, vai fazer E essa exposição desnecessária? Vai, já respondi Próxima pergunta Ingrid, qual o nome do seu ex-namorado? Ah, agora eu faço questão Agora eu faço questão Então vai, vai Eu falo ali Vai tomar? Amor, tira o negócio ali É, amor Não vê não Duas Ah, suave Duas Pode ser uma inteira dessa então Porque a gente ia fazer metade Agora se você quiser tomar duas, pode tomar Não, pode ser mais sobrado Gustavo, eu peço contigo, pô Você não vai falar? Você não vai falar que é global? Calatou Sem querer Nossa, que chato Gente, eu nem sei se a gente quisesse não se expor A gente ia se expor, né? Mariah, gostosinha Gostosinha É uma delícia Mas é porque paixote é Mas é gostoso De boa Toma mais Nossa, tô assistindo o cheiro de óculos aqui Fisca um fósforo Vai, vai Fala o olho Morro, leva pro túmulo Mas não falo Vou falar já já Se eu beber eu vou falar Beijaria, a Paloma ou a Ingrid? Foto 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 Tem certeza É isso! Bora! Aê, da Márcia! É, vai ficar aí nessa cabeça da princesa. Vai, bebê. Não ia ser resposta. É, não sei. É, não sei. Ai, ai, como é bom a sua vida de saber responder? É, eu sou você. Ai, tô com moleque. Tudo sem graça. Tudo sem graça. Eu tô com moleque. Vai pra louvar. Ai, que ordem desse moleque. Olha lá, a gente já sabe a resposta, vai ter que beber. Ferrou duas vezes. Cala a boca. Menina, que loucura, viu? Segura! Devagar. Olha o Pix. Olha o Pix. Qual o motivo do seu término? Que término? Último. Não, mas aí é bonita. É muita história. Conta pra quem não lembra. Resume o hotel. Fui traído ao contar. Não, mas ele não foi o último. Foi o último. Não, foi o último. Não, tô falando do seu... do seu namorado, que era... Que era meu ex. Ah, não, gente. Eu não quero as coisas assim. Você não vai contar? Vou contar, não vou contar. O quê? Calma aí, ô Paloma. Eu sou louco. Eu também quero falar. Não, na verdade... Na verdade, ele é que terminou comigo. Por quê? Porque ele me traiu. Por quê? Com o Gustavo... Isso aí não é legal, não. É verdade. Ele me traiu. Me ligaram, falaram assim, você é louco. Eu falei, eu não tava com ele. Como assim? Eu não tava com ele. Aí descobri uma pessoa, descobriu que tava junto com o Gustavo no dia seguinte. Esse é o Gustavo de verdade, boa noite. Ah, mas ele era ex, era só um pega. Você que tava no seguro ali. Mas você sabia? Eu não sabia. A gente não era amigo. Senão eu ia ser taca... Taca, taca, taca... Senão... Calora em casa. Calora em casa. Mas antes da última rodada... Me ajuda. Se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho de notificação. E não esquece de deixar aqui nos comentários se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Gente, chega. Quer não, quer não. Eu não te amo. Gustavo, já pensou em terminar seu namoro atual? Não. Gustavo... 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 Aí eu não quero parar. Vamos começar aqui. Vamos, vamos, vamos. Verdade ou não, gente? Não, não. Não é só verdade. Não é mentira. Não é mentira. Não é que eu pensei... Não, mas... Agora ele entendeu que é verdade ou bebê. Não, não. Mas falando a verdade. Falando a verdade. Eu realmente não pensei em terminar com ele. Mas por um momento eu duvidei se eu realmente estava fazendo a coisa certa. Mas eu não pensei em terminar com ele. Tá super explicado. Entendi. Então tá bom. Mas tá tranquilo, tô tranquilo. Por enquanto eu ainda não pensei nisso. Um tamando. Um tamando. Tu viste. Vai, pergunta pra Ingrid. E pra mim eu já fui. Não. Não, não. Ei, bebeu quantos horas, Ingrid? Eu já rodei já. Nossa, rodou uma rodada. Ai, tá entregado. É que que, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Entre 55 a 70. Cala a boca. Mas é verdade isso? É verdade. Pronto, é respondido. Pra não ter que beber. De 55 a 70 anos o ex dela. Perigo. Mas é mais bacana, importante, bacana. É, muito importante. É importante. Plim, plim. Você mostra no Instagram do seu atual contatinho ou você bebe? Tomar na hora. Bebe. Tomar na hora. Óbvio. Óbvio. Não, peraí. Por que óbvio? Você acha que ele vai mostrar? Ele mostraria. Ah, mostraria. Olha aqui, velho. Esse aqui não é dois, né? Esse aqui é quatro. É dois. Gente, é válido ressaltar que não é água, viu? Família. É bebidinha. Sim, é fácil. Não bebeu tudo. Tem um gachinho ali. Bebe. Bebe. Tá bom, vai. Pergunta pra Paloma então, vai. Paloma. Vai, Paloma. Eu não quero relacionada a esse ser humano não, hein? Abra. Faz o pizza. Tu tá bom. Já sentiu vontade de pegar o Gustavo no começo? Já. Já. Que que é isso? Isso aqui não é uma bacharia. Virou bacharia, gente. Acabar o vídeo agora. Nossa, Paloma, é verdade isso. Deixa pra cima. Vocês se pegaram já? Não. Vocês dois? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí já foi uma cara só, maravilhoso. Mas foi super no começo, tipo, bem no comecinho. Que isso? Que isso? Que isso? Eu não namorava a Tulia ainda. Tá tudo bem. Eu queria ter gostado. Que isso? É que não é o que ele pensa, é que tudo que a gente viveu juntos, ele achou que algum momento tava lá que ele pegou. É tipo quando você pega o menino e a menina e ele te apresenta os amigos e você vê que pegou errado. É tipo isso? Mas não que pegou errado. Não. Pode ser o caso eu não peguei errado. Tô com o Tulio. Tô com o Tulio. Tô com o Tulio aqui, velho. Tô com o Tulio. Tô com o Tulio aqui, velho. Eu não sou de Deus. Paloma tá brava. Você tá brava? É porque bebeu. Vai pra medo. Mas tudo bem, tudo bem. A cara tá ardendo. Mariah, qual o nome do seu ex-namorado? Homem é a boca. Homem é a boca. Você quer me ferrar? Que eu bebo, né? Bebe, Mariah. Que informação, hein? Solta a bomba. Só o primeiro. Não, bebê. Só o primeiro. Não, pega a Marula. Eu te ajudo. A Marula não. Eu te ajudo. O Marula no cacete. Não vamos dar esse palco. Imagina. É não, imagina. Só de aqui, só de aqui. Deixa eu encher isso aqui, porque... Então bebe tudo. Merece uma comoração, né? Qual que é? A carta 2? Não tirei? Não tirou, mas vai tudo logo. Vamos lá, gente. Ai, Jesus Cristo. Hum. 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 Bom, galera, foi isso. Espero que vocês tenham se divertido. Nossa, que engraçado. Mais um pouco de exposição que a gente faz gratuito. Gente, chega. Acabou. Por isso que a gente precisa ganhar dinheiro, Red Day. Paga sopinha. Paga nóis. Pega nóis. Se vocês quiserem a parte 2, deixa aqui nos comentários. Fechou? Não esquece de soltar o botão do like. 12.100 likes nesse vídeo. Vai ter. Fechou? É isso, a gente se vê logo mais no próximo vídeo desse canal. Um beijo, até a próxima e tchau. É, galera. Gente, começou bobo, começou leve. Começou bobo, começou leve. Começou bobo, começou leve. Gente, começou bobo, começou leve.